Carlos Alberto Santos, o Pelé, ele que conduziu ontem contejo da Copa Cidade Rodofil 1, Pissarra 4, pela oitava rodada e passa a falar principalmente, Carlos Alberto Santos, Pelé, sobre os acontecimentos na partida, os questionamentos principalmente dos jogadores, de dirigentes da Rodofil insatisfeitos com o seu trabalho Qual o seu posicionamento? Eldorado, bom dia Bom dia, Doutor Neto, bom dia a todos os ouvintes É, Doutor Neto, a gente está lá como árbitro para fazer o nosso trabalho, né? Então, não é beneficiar nenhuma das equipes, proibir a violência e sair da cabeça erguida Entendeu? Isso aí foi o que eu fiz e eu continuarei fazendo o meu trabalho Com certeza Ele, como é que você analisa as quatro expulsões do jogador, as três expulsões Foram quatro no jogo, a do Noleta e ainda as três da equipe da Rodofil Eu até, eu não faço o meu trabalho, meu desempenho do meu trabalho Eu não aceito violência em campo, principalmente os pontapés Tem que jogar bola e não usar a prática de violência Então eu não aceito, jamais eu aceito a violência em campo Você viu muito antejogo ontem? Com certeza, teve demais, antejogo teve demais, teve demais pontapés, pontapés Então, quando o jogador esquece a bola para ir na violência, ele está querendo puxar ele mais cedo Isso aí foi o que aconteceu ontem e, por minha vez, eu não faço vista grossa com ninguém Galeta, teve um diferencial, o primeiro tempo foi fácil de ser conduzido, agora no segundo tempo você teve mais trabalho Com certeza, o primeiro tempo foi ótimo O primeiro tempo, sem nenhum pequeno trabalho O jogo transcorreu, duas equipes se respeitando E, segundo tempo, veio para o segundo tempo As equipes voltaram mais agitadas Não sei porquê, eles jogadores, esqueceram a bola e partir para a prática da violência Como é que você vê o posicionamento do jogador Nenegro, em conversa com ele, ele falando que passa o tempo e a arbitragem de Elasbão não muda, não se recicla? Não, a arbitragem não é o seu trabalho Agora o jogador tem que se conscientizar, tem que jogar bola, esquecer a arbitragem Porque quando o jogador entra preocupado com a arbitragem Aí, meu amigo, é o fim, porque ele tem que jogar preocupado em jogo, com o jogo em si, não com a arbitragem Então, aí a declaração do dirigente Marcones Alves, inclusive ele foi questionar ao termo da partida o seu trabalho Já em entrevista a Eldorado FM, ao porto de Elasbão News, ele disse que você é por muitos considerado o melhor árbitro de Elasbão Veloso E ele acha bom na parte técnica, na parte disciplinar, contudo, entretanto, ele disse que você peca em alguns aspectos E até se propôs ali da aula, como é que você vê isso? O Marcones, né, porque, Zé Neto, eu acho que ele falou isso por um momento Aquele instante ali, eu acho que ele foi infeliz nessas declarações que ele deu Porque ontem à noite mesmo, eu vindo ali em frente, eu trabalhei em frente à lanchonete ali do Domingos Ferreira E ele, nós topamos ali, né? Ele me jogou com a mão na cabeça quente Com certeza, é momento, como eu digo, é momento Ele veio, parou a moto dele, eu parei a minha, ele pegou a minha mão e falou Ah, Pelé, desculpa o que eu falei lá, eu peço desculpa, me pediu três vezes desculpa Por sinal, tem o Luiz, que é goleiro da Rodofia, que estava lá presente Ele viu isso aí, quando ele me pediu, por três vezes, ele me pediu desculpa Marcones, conhecido como Biller Tá tranquilo, Pelé, pra sequência do campeonato? Ah, Zé Neto, com certeza, eu sou... Pelé, você se considera um árbitro rigoroso? Porque muitos estão falando que você é o árbitro que tem mais distribuído cartões nessa Copa Cidade Não, Zé Neto, eu gosto sempre de fazer meu trabalho Procurar não aceitar violência em campo, entendeu? Eu não faço vista grossa pra ninguém E meu trabalho é esse que eu creio que também nenhum dos meus... O resultado de onde você acha que não se interferiu de maneira alguma, né? Não, 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 jamais, jamais Como eu estava dizendo, também nenhum dos meus colegas Meus amigos de profissão arbitrais Não faz com a minha vista grossa Então nós estamos lá pra coibir a violência Quando o jogador não quer jogar, com certeza E, voltando à tua pergunta Com certeza, como eu não transferi nada no resultado O Zé Neto foi 4x1 Pra pensar e... Consciência tranquila, com a cabeça erguida Pelé, no final, o que é que você gostaria de deixar aqui Pra aquele que nos escuta, especialmente Pessoal que está envolvido aí Na Copa Cidade Rapaz, o que eu tenho a dizer pra ele É que eles conscientizam que dentro de campo Se joga bola Vamos entrar pra jogar bola Esquecer o arbitragem Esquecer o ato, o treio de arbitragem E vamos praticar bola Vamos esquecer o vandalismo Vamos esquecer a prática de violência Porque se ele não leva a lugar nenhum Preparou o relatório já, rapaz? Não, não, não Eu, quando terminou lá, eu... Não teve essa agressão física Porque eu preparo o relatório, Zé Neto Quando tem, é uma agressão física Comigo ou então com o meu assistente Graças a Deus Graças a Deus não chegou a esse ponto Só pressão Só pressão, aquele bate-boca lá de jogadores Graças a Deus não chegou a esse ponto